Hoje, o coletivo Caturani é responsável pelo transporte coletivo na cidade de Gaspar. A empresa foi contratada de forma emergencial depois que a aviação do Vale desistiu de operar na cidade. Os ônibus, as linhas e os horários são os mesmos. Os passageiros mal perceberam a diferença. Tá tudo certinho, tá tudo bom. Vamos ver daqui pra frente como vai ser, né? A nova empresa alugou os veículos da aviação do Vale, por isso a identificação visual continua a mesma. A única alteração foi o valor da passagem, que passou de R$ 3,50 para R$ 3,65. O sistema de bilhetagem já foi alterado. Como que as pessoas fazem a partir de agora pra comprar e tudo mais? Pois é. Antes a gente tinha direto no site, a pessoa adquiria, fazia o boleto lá, só que com a greve isso não tá acontecendo. Então hoje a pessoa pode vir aqui direto no terminal para fazer essa aquisição. Ou então ela pode, pelo telefone, pagar, depositar no banco e mostrar o comprovante via e-mail que serão liberados os créditos. A pessoa liga no número 3018-0826, uma pessoa vai conversar com ela e vai dar todas as explicações necessárias pra ela adquirir. Depois que a aviação do Vale desistiu do contrato alegando prejuízo financeiro, a prefeitura abriu processo emergencial. Nesse meio tempo, quatro empresas demonstraram interesse, mas a primeira delas também desistiu. Resultado, a Caturani, que ficou em segundo lugar, assumiu o transporte coletivo. O coletivo Caturani é uma empresa de Blumenau e vai operar em Gaspar pelos próximos 180 dias. Enquanto isso, a prefeitura finaliza o processo de licitação. O nosso edital já está pronto, a gente só não enviou ainda pro Tribunal de Contas, porque como o nosso é muito parecido com o de Blumenau, e o Tribunal já deu uma manifestação com 30 recomendações, os nossos técnicos já estão fazendo essa adequação. Vamos ganhar esse tempo significativo na avaliação do Tribunal de Contas. Por mês, cerca de 100 mil pessoas utilizam o transporte coletivo em Gaspar. A comunidade espera que após o processo de licitação, sejam implantados mais horários e linhas na cidade. No sábado, ter mais horários de ônibus, né? Porque, tipo, vamos supor, tem um às sete, depois só vai ter um às dez.